Em relação a isso, juntando com a sua resposta anterior para o Ricardo, quando o senhor disse que o Supremo precisou intervir para garantir a estados e municípios a prerrogativa de determinar as ações na quarentena, o presidente hoje fez menção a isso praticamente jogando no colo de estados e municípios total responsabilidade pelo combate à Covid-19, dizendo quase que quem pariu Matheus que o embale e que não é com ele. O senhor acha que esses dois movimentos são combinados, esse de culpar os governadores ao mesmo tempo que escamoteia os números? Acho que é o contrário. Eu acho que a história vai mostrar isso no futuro, da importância da responsabilidade que os governadores e prefeitos têm adotado nesse país. Eu não tenho dúvida, e aí os acadêmicos das universidades, os pesquisadores, os especialistas estão mostrando a quantidade de vidas que foram salvas pelas ações e medidas tomadas pelos governadores e prefeitos. Então, o que nós temos que questionar e não aceitar é dizer que um presidente da República, com todo o respeito, deveria estar liderando esse processo nesse momento nesse país. Ele que tinha que ser o coordenador disso, ele é que tinha que dialogar, ele é que tinha que chamar os estados e municípios para construir essas ações. É muito complicado, o governador toma uma decisão da importância do isolamento social e vai um presidente para a rua dizer que as pessoas têm que ir para a rua, que não usam uma máscara, um equipamento de proteção importante de prevenção de uma pandemia. Isso está errado. Então, eu espero, e eu tenho dito isso com todo respeito, as pessoas sabem como é o meu estilo, é de respeito, é de diálogo, é de relação institucional, mas eu estou impressionado, o povo brasileiro está impressionado com as atitudes e a forma que tem sido conduzido esse processo nesse momento, nesse país.